Meu pagode bate certo Vamos lá Ao vivo Essa vai pro TikTok Muita covardia essas mina do TikTok Muita covardia essas mina do TikTok Olha a rabadeira, é como Desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe Boca do cavaco Muita covardia essas mina do TikTok Muita covardia essas mina do TikTok Olha a rabadeira, é como Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe Yes, sobe Sobe, desce, sobe Eu vou mandar um papo rodo Só no talento Sim, 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 sim Sim, 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 sim Abre a mala do carro que essa aqui é o sucesso, hein É o sucesso do TikTok Muita covardia essas mina do TikTok Muita covardia essas mina do TikTok Olha a rabadeira, é como Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Oh, novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Oh, novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher, quem vai socar Soca, 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 so Novinha hoje vai ter festinha Novinha hoje vai ter festinha Quero ver, escolher Quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher Quem vai socar seu bumbum Novinha hoje vai ter festinha Novinha hoje vai ter festinha Quero ver, escolher Quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher Quem vai socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Pra galera pegar a música é nova, a música é nova, a música é nova Preste atenção aí Ô novinha hoje vai ter festinha Novinha hoje vai ter festinha Quero ver, escolher Quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher Mais uma vez pra galera pegar E novinha hoje vai ter festinha Novinha hoje vai ter festinha Quero ver, escolher Quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher Quem vai socar Soca, 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 soca Mais uma vez, mais uma vez pra afirmar que é sucesso É sucesso do titio Rob Oh, novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Ô novinha, hoje vai ter festinha Novinha, hoje vai ter festinha Quero ver, escolher, quem vai socar seu bumbum Quero ver, escolher, quem vai socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Amoreza O raspadinha careca O raspadinha careca Amoreza Bunda com bunda legal né Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati-bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati-bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati-bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati-bati Bati-bati-bati-bati Bati-bati-bati-bati-bati Bati, 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 bati Ah, eu vou gostar Vem, vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati, bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati, bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati, bati Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bati, 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 bati Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gastar Vem que eu vou atrás de tu Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira do bate-bate Bunda de frente com bunda Na brincadeira 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 Comprar toda hora Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Pedir pra parar E CD gravando aqui ao vivo Chegou a hora que ela gosta mais Chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede, empina a pontinha Joga o cabelo e vem olhando Presta atenção moça, se prepara moça Eu vou botar, vou botar MADO! Chegou a hora que ela gosta mais Chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede, empina a pontinha Joga o cabelo e vem olhando Presta atenção moça, se prepara moça Eu vou botar, vou botar, vou botar com força Eu vou botar, vou botar com força Eu vou botar, bota baixinho Quero mandar um abraço aqui pra banda, o polêmico Que fez um show maravilhoso Meus parceiros Alô FG Se for menino é Valentina Se for menino é Enzo Do jeito que eu tô aqui É certo? Eu joga dentro Do jeito que eu tô aqui É certo? Eu joga dentro Vou largar de barriga Vou largar de barriga Você quer ketchup? Você quer ketchup? O que eu tô aqui Quer dinheiro? Pedre a eles Quer carinho de mim Quer dinheiro? Pedre a eles Quer amor? Pedre a eles Quer dinheiro? Pedre a eles Você quer ketchup? Você quer ketchup? É ketchup e coma É ketchup e coma Chora Ketchup e coma Ketchup e coma Ketchup e coma Ketchup e coma Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tô pela perra de quatro De quatro De quatro É piru das meninas De quatro Se ela senta gostoso, vai crescer bem de novo Se ela senta gostoso, vai se dormir Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá calor, tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Vai no passinho, vai no passinho Calou, tá aqui, tá calor, tá aqui, tá calor E se dormir, vai tomar dormindo Olha a tropa das meninas que vem da pabela Senta com as colegas, mexe com as colegas É bola com as colegas, joga com as colegas Olha a tropa das meninas que vêm da favela Olha a tropa das meninas que vêm da favela É bola com as colegas É bola com as colegas Calma, cabalgado, uma jogada, uma sentada, uma botada Uma parada com essa poderosa Calma, cabalgado, uma jogada, uma sentada, uma picada, uma botada Uma parada Calma, cabalgado, uma jogada, uma botada Dessa poderosa Agonia, agonia Exatamente É agonia, é agonia 16, nós cria 17, nós cria Então Eu quero ouvir a galera mais uma vez cantando naquele pique Vou gravar aqui no story, tá bom? Só vocês 16 Eu não posso passar, ela não pode me ver A fonte da pique, ela quer o quê? Eu não posso passar Vou mandar um papo reto Comigo não tem besteira Agora eu quero ouvir só o gritinho das solteiras Exatamente Eu não posso passar, ela não pode me ver A fonte da pique, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode me ver Eu não posso passar, ela não pode 1, 2, 1, 2, 3, vai Ela desca, ela desca Ela solta, ela sobe Depois ela desca Depois ela desca Ela desca É eu Falar Ela desca Quando ela desce, entra Quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, entra Quando ela sobe, quando ela desce, entra Quando ela sobe, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Cernogia Passa nela, passa nela, passa Com a cara dela, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela, passa nela Pedi pra parar Tem alguém cansado aí? Ai, que beleza, hein? Que maravilha Dego tá demais Bitty tá demais Boca tá demais Bruno tá demais Ruffy tá demais Nandinho tá demais Pira tá demais Cagau tá demais Então, pode ir lá no carro e trepa no banco Pode ir lá no carro e trepa no banco Pode ir lá no carro e trepa no banco Pode ir lá Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa Tres, patres, 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 pat E te dá demais E te dá demais E a galzade E te dá demais Bruno tá E aí, bota ela no carro e trepa no banco Bota ela no carro e trepa no banco Bota ela no carro e trepa Bota ela no carro e trepa no banco Trepa, 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 joga! Trepa Trepa, 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 trepa Suba o bar com o chão Apresento a vocês Vira nas fogas Lasca essa mão, birinha Vai, birinha Nandinho na bacurinha Gênesis, dois surdos Tego na bateria, rebita, Tego! E aí Música 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 Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Música Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Meu pagode bate certo Música 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 Música